Música Bom, vocês podem ver aqui que a nossa canzinha de bambu não é mais de bambu, não tem mais bambu por aí, nem nada do tipo Porque infelizmente eu tirei, beleza? Eu fiz o seguinte, eu ia pôr o Teasel, porque aqui ele deixa uns blocos muito bonitão Aí ele entrou em conflito com o Tropical Craft Aí eu fui e tirei o Tropical Craft, ok? Porque afinal porque o Tropical Craft ele adicionou um novo bioma e aquelas novas flores que tinha ali, né? Entendeu? Nada demais, beleza? Aí eu só adicionei o Teasel também, né? Só, né? Se não me engano foi só É uma coisa simples, rápido e normal, beleza, mano? Bom, aí eu troquei nossa casinha de bambu pra madeira Aqui do lado também eu fiz um negócio de ovo pra galinha Porque afinal a gente precisa de ovo pra fazer o Chino-Solos, né? Então, afinal eu já peguei muitos, aqui eu já peguei 4 Aí aqui já tá até cheio, tanto ovo que eu tenho Mas nesse episódio aqui, como eu tinha falado no episódio anterior, se você não escutou No final do último vídeo eu irei construir o Portão do Jurassic Park, é Bom, eu pretendo construí-lo mais ou menos no rumo aqui dessa coisa que vem aqui, beleza? Aí eu vou ter que tirar e construir tudo o Chino, beleza? Mas primeiro vamos dar uma vortinha aqui na realda dos nossos Mussauros, beleza? Um tá aqui, o Macho, é o Macho? Não, os dois Sema tá aqui e o Macho está aonde? O Macho tá aqui, ó Ó o Machinho, que bonito, velho Agora vamos dar uma vortinha na realda do paddock dos nossos Raptores Pra mostrar pra vocês algumas novidades Novidades Bom Os dois Cefos Safadinhos estavam escalando aqui E ultrapassando a parede Então eu tirei todas as escadas, aquelas escadas, tudo Aí Eu fiz duas camadas, entendeu? Aí duas camadas, aí eles não passam mais, entendeu? É simples Bom, aí Simplesmente isso Aí eu fechei tudo aqui também e deixei só aberto só aqui, beleza? Simples Então galera, agora começou a chover, mano Então vai ficar bem legal aqui também, né? Mas Vamos começar aqui lá com essa construção, mano Então Partiu, beleza? Amor Bom, para começar com a construção, mano Vou ter que pegar uma foto aqui como Pra mim se basear nela, né mano? Porque se não É, né? Se eu for pra só lembrar de cabeça não vai dar certo, né? Tchau 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 Eu posso provar pra vocês, ok? Olha ó Olha ó Ele fica se movendo bem pouquinho, mas ele fica andando demais Ele vai muito longe te deixar Então, eu preciso pegar ele logo, né Porque eu não quero ficar sem helicóptero, tipo assim, né Eu tinha deixado ele aqui, ó E ele foi parar aqui Meu Deus Agora eu só faço a gente estacionar ele lá, né Pra ficar bem de boa Hello Minha Au Ah, belezinha Ele tá aqui, ó E pronto, chegamos Meu telefone tá tocando, né, mas tá ok E partiu Tá bom, quebrado, né, mas tá ok Ficando toda hora, vai ficar assim mesmo Beleza Agora a gente vai ter que ficar um piloto profissional aqui agora Ctrl pra baixar pra quem não sabe, tá Ai Vamos ver Peraí Peraí Ele só não parece tocar, ok Peraí Ele está sendo acerto Peraí Peraí Ctrl Devagar 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 E Pronto Beleza A gente não é profissional, né Mas foi, olha Tô bem Por que que eu tô andando rápido Pô, disse concreto Você anda rápido nele, olha Que doido Mas Aí, ele fica deslizando, ó Olha Safado Fica deslizando Ó Deixa eu pôr ele pra frente Au Pronto Deixa ele aí Fugir mesmo Agora ele vai fugir Bom Agora Já está bem da hora Já tem o nosso heliporto O nosso Negócio O meu O nosso Portal aqui também Beleza Agora está na hora Do nosso Queridíssimo Laboratório Moro, né Meu irmão Então Partiu Beleza Então Tchauzinho Caso E olá Laboratório E olá Estra E olá Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL